Assuma o papel de Mighty Goose, um ganso caçador de recompensa. Use armas épicas e extremamente apelonas para batalhar contra hordas de inimigos e contra chefes que ocupam a tela inteira. Então essa foi a introdução do game e bora lá ver a gameplay, né cara? Esse jogo parece ser bem zoeiro. Essa aqui é a primeira missão, Prisão Void. Então bora lá. Vamos lá, tamo caindo aí, tamo caindo. Ó o meteorito. Meteorito, meteoro de foda-se. Só vamo. Ih, rapá. A missão foi startada já, ó. Caraca, que jogo doido, velho. É muito retro o estilo desse jogo, né cara? Adorei. Pela aterrissagem em Goose. O mestre Armiro Vark está preso nas selas de detenção nos andares inferiores. Você precisa tirá-lo de lá. Boa sorte. Obrigado, obrigado. Só que eu sou aqui o pato putaço, né? O pato putaço não tem pra ninguém com ele não, cara. Vou te falar que não tem pra ninguém, tá ligado? Se eu segurar ele atira? Não, eu tenho que ficar apertando mesmo. Ah, meu Deus. Tem um botão de eu fazer isso? Mentira. Tem o B aqui que o B faz. Ah, o B dá um rolamento. E o Y grita. Beleza. Vamos lá, vamos lá. Parece que esse elevador está desativado. Tenho certeza de que vai conseguir fazer funcioná-lo. Se puder encontrar o painel de controle do elevador. Hum, será que eu posso encontrar o painel de controle? Oh, quero atirar em alguém, cara. Cadê os malucos aqui, ó? Eu quero desafios. Ih, só foi eu falar. Sai. Caraca, o que é isso que o maluco joga, velho? Sei lá. Eu só sei que o jogo tem moedas e eu estou adorando. Adoro pegar moedas. Eita. Eu destruí o painel de controle, rapaz. É assim que conserto as coisas. Parece que deu certo. Será que deu certo? É muito engraçado. Ai, ai, ai. Nossa, fodeu já. Toma, toma. Segura o pato maluco. É um pato ou um ganso? Agora eu não sei. Nossa, estou chamando um ganso de pato, velho. Olha só que crime que eu estou cometendo. Não é mesmo? Isso aqui é um pato ou um ganso, cara? Não sei. Para mim é um ganso. Eu estava falando que era pato, não sei porquê, velho. É um ganso maluco. É um ganso maluco. É um ganso putasso que eu chamei de pato. Agora ele está puto. Agora ele está puto porque eu chamei ele de pato. Ah, beleza. Só vamos. Ó. Ganso maluco dançando, fritando. Nós já vamos usar o rolamento aqui, ó. Pular para o cima do maluco. Ele destruiu. Não dá para destruir o escudo do maluco não, velho. Caraca, estou em cima do maluco. O que? O que é isso aqui, velho? Meu chapéu. Consegui bugar o cara ali, velho. Toma. Ninguém aparo para... Ganhei uma... Nossa, ganhei uma machine gun, velho. Nossa. Adorei. Adorei. Vamos lá, vamos lá. O gun é um putaço. Ih, rapá. Vê um tanque, vê um tanque. É só abaixar. A gente é sagaz. Nossa senhora. Caraca, o jogo é maluco, hein? O jogo é maluco, hein? Quem me matar, a qualquer custo. Toma. Destruímos o tanque maluco, rapá. Isso aqui lembra muito os jogos antigos, cara. Isso é muito retrô. Estou adorando. Espera um instante, Goose. Tem reforços chegando. Ah, agora é um pato. Companheiros são personagens controlados pelo computador que tentam ajudar nas lições. Ele tenta ajudar, né? Tenta. Agora é um pato, pô. Eu sou um ganso. Não, cara. Não é possível. Eu sou um ganso e aquilo ali é um pato. Eu não consigo. Eu não sei o que é o ganso e pato, aparentemente. Meu Deus. Ai! Nossa! O que foi isso, rapá? Toma! Combei! Combado! Pegar aqui a vidinha. Só vamos. Nossa, essa arma é muito apelona, velho. Eita! Nossa, esse jogo é maluco, velho. Olha o tanto de personagem novo toda hora, velho. Caraca! Me ajuda, pato. Me ajuda, pato. Boa! Tamo nice, tamo bem. Nossa! É muito inimigo. É muito inimigo. Toma! Toma! Ação! Ação! É isso que a gente gosta. Ação com a trilha sonora de um piano fritando embaixo. Tamo nice. Toma! Machine Gun! Machine Gun! Modo Might. Olha, então ele tem o modo Fúria, rapá. Só se liga. Pato ficando pistola. Caraca, não tá funcionando. Cadê, velho? Liguei o modo pistola. Tô pistolaço. Nossa! Nossa, velho. Meu Deus do céu. Ele atira muito rápido, velho. Vocês viram isso? Meu Deus, o Guns ficou pistola, velho. Caraca, o Guns ficou muito pistola, velho. Opa! Moedinha pra nós. Ih, rapá. Fudeu. É o boss? Nossa! Nossa! Se liga. Se liga na habilidade do menino. O que é isso? O que é isso daqui? É o lance a chamas? Nossa! É uma Shotgun! Shotgun! Tem como eu trocar de arma? Acho que não, né? Sei lá. Só vamos. Caraca, tô gostando, hein, velho. Vocês viram que fica acompanhando uma luzinha... Ao redor da gente? Como se a gente estivesse num show. Que louco, velho. Não sei a razão disso, não, velho. Nossa! É muito apelão! Caraca! Sai! Ah, não! Eu tava gostando da minha Shotgun, velho. Nossa, eu peguei sem querer. Sai! Mata os bichos, pato. Mata os bichos, pato. Agora tem um pato e um ganso, velho. Eu já tava confuso antes. Agora então... Agora então que eu não sei o que tá acontecendo mais. Eu não sei quem que é o pato, quem que é o ganso. Toma! Tamo nice! Eita, pô! Destruiu tudo, destruiu tudo! Tamo nice, tamo nice, tamo bem. Nossa, acabou as minhas balas, velho. Agora eu tô só com a pistolinha. Nossa, sai! Tem que matar esse bicho aqui que ele é perigoso. Ai! Nossa, velho! Boa! O ganso tá maluco, o ganso tá maluco. Nossa! Ai! Vamos lá, vamos lá. Desviar igual Matrix. É o pato Matrix. Não, pera. É o ganso Matrix. Ahn? Peguei a shotgun. Caraca, essa shotgun... Olha o tamanho dessa shotgun, velho. Toma! Destruí a porra toda. Olha esses bichinhos aqui, velho. Chatão. Mata eles, pato. Pô, pato. Você não tá servindo pra muita coisa, hein, pato. Ah, o pato joga umas granadas, velho. Nossa, o pato caga ovo, velho. Mentira. Nossa. Agora é duas. Buguei! Eu buguei! Caraca, velho. Buguei! Nossa, vocês viram? Eu buguei ali, velho. Olha a dançadinha que a gente dá. Dança. Olá, ghouls. Minhas varreduras indicam que você está bem próximo ao mestre Armeiro Vark. Tente vasculhar a área para ver se consegue encontrá-lo. Tome cuidado. É esse o mestre sei lá o quê? Você me salvou? Vamos dar o fora daqui? Opa! Novo companheiro Vark. Ué, e como que libera ele aí? Ah, tá. Boa! Ainda me deu... Ainda me deu munições ainda. Só vamos. Agora tem dois amigos. É um porco, um pato e um ganso, velho. O bagulho tá doido. A chama, a chama, hein? Boss incoming. Nossa. Nossa, o boss. Eita. Mete bala, mete bala. Mete bala, porquinho. Mete bala, pato. Mete bala, ganso. Nossa, acabou a bala. Acabou a bala, velho. Alguém me dá bala. Pelo amor de Deus, velho. Uou, fiquei. Guns putasso. Guns putasso. Toma, toma. Segura a bala. Segura o tiro. Segura o grosso. Nossa, é muita bala, velho. O boss chorou, hein? O boss chorou agora, hein? É muito tiro. Que isso, rapá? Não teve pro boss. Nossa, o ganso é muito pistola, velho. Uou. Frita. Se liga na musiquinha, velho. Tô adorando esse jogo. Dá pra entrar. Ah, mentira, velho. Olha isso daqui, cara. Não tem limite. Não tem limite esse jogo, não. Não tem limite, não. Meu Deus, um ganso e um porco. Num tanque, velho. Tem coisa melhor? Não tem. Não tem, não. É o melhor jogo do universo. Olha só, tô metendo bala, velho. Metendo bala, passando sarrafo, velho. Toma. Pau quebrando. Nossa. Caraca, é muito apelão, velho. É muito apelão, adorei. Fomos até pra neve agora. Prisão void. Objetivo. Fuge da prisão. Você conseguiu. Já visualizei a exposição. Aguente aí. Ativando raio a traidor. Nossa. Fomos resgatados. Missão cumprida, velho. Maravilhoso. Que jogo lindo. Que jogo lindo, cara. Cara, o jogo é muito bom, velho. Muito divertido. Frenético demais. E tem uma pitada de zoeira aí que é maravilhosa, velho. E se vocês gostarem muito desse jogo, eu posso trazer a parte 2 dele. Porque até eu fiquei curioso pra saber o que vai rolar, velho. Tem duas playlists aparecendo aí na tela. A de quinta são vídeos mais relax como esse. E as de sexta são vídeos super editados com uma zoeira insana, cara. Clica aí em alguma das duas. Você vai curtir bastante o vídeo, beleza? Obrigado por assistir até aqui. E até a próxima. E até a próxima. Tchau, tchau.